salve salve amigos e amantes dos ventas beleza é gente eu tenho aqui mais um paciente que chegou pra mim que foi postado ok olha só 27 de março 2019 cachoeiro de itapemirim tá esse receiver veio da parte do seu bruno a bruno dos santos jordaim que é um inscrito do canal tá já mandou eu pedi mil desculpas porque eu fiquei enrolado tive um um resfriado entende fiquei 15 dias tudo ficou atrasado né mas tudo bem tirando os de longa entende 27 março eu devo ter recebido isso em abril né já tem dois meses tá indo para o terceiro mês né e eu vou tirar ele agora né tô dando esse flash para mostrar a gente vai fazer as primeiras impressões dele e saber que é precisa ser feito né em antemão pela idade dele eu já faço um recato certo mas vou caçando problemas que possa existir o equipamento tá eu não sei se tem problema de canal tem que até entrar em contato com ele para ver se é problema de canal e com isso entrar junto dentro da manutenção tá certo então vamos lá como nós eu retorno bruno talvez eu te mando te volta pela já de log tá já de log e ver se tem seguro tem tudo direitinho tem seguro dela não é tão caro né e o aparelho chega chega bem melhor porque temos casos aí pelos correios que o equipamento às vezes vem haver guardas eu recebi um equipamento um março 4400 que ele veio de mato grosso e aí eu mandei de retorno pela já de log mas também pode acontecer algo né vamos ver como tá tá fechado isso daqui e aí e aí e aí e aí e aí acho que não não é pra abrir por aqui e aí e aí e aí não é por cima mesmo eu tô tirando isso porque se fosse até pela jadlog não precisava nem ter enviado minha chavezinha sumiu pegar uma outra então o que acontece seu bruno se tivesse mandado pela jadlog não ia nem ter precisado ter enviado com nem ter enviado com esse papel ao máximo tá bem embaladinho parabéns vou tentar mandar de volta com essa sua embalagem aqui um botão só aqui um botão só Deu sorte que não quebrou o vidro, que ele estava esmagado. Nossa, esse PR é muito pesado, nossa, eu estou acostumado com 4150, mas esse daqui, ele é pesado, eu acho que ele é bem mais potente que o 4150, depois eu vou ver na, na, já estou vendo umas coisas aqui ó, estou vendo que está sem o VU, vamos dar uma olhada internamente, muito bonito, tem um VU aqui, né, esse daqui é Tunning e, Tunning e como se chama, e sintonia, né, mas está aqui, médio, table, muito lindo esse aparelho, esse botão estava solto, e aqui, quase podendo causar um acidente, tá, esse botão é daqui, mas, vamos ver o que aconteceu com esses reloginhos, se estão aqui, então, vamos botar nossa câmera aqui, sem cortes, tá gente, não estou, não estou, vou diminuir um pouco o zoom, né, aqui, aqui é, onde fica minhas outras câmeras, como elas estão desligadas, que eu estou arrumando a bancada, né, eu estou precisando botar um manual, fazer uma, uma extensão na USB, né, e botar tudo direitinho, dentro do conduíte, nem sei como eu vou fazer isso, nem pensava, quando eu fiz a obra aqui, Então, vamos, mãos à obra, Tá aqui, Tá aqui, tá, vamos, abrir, e saber porquê, Esse deuzinho, não está aqui, Esse deuzinho, não está aqui, Caraca, que que aconteceu aqui, meu Deus, O que é isso daqui? Caraca, que que aconteceu aqui, meu Deus, Nossa, que mais complexo, olha só. O VU, ele está aqui, deixa eu abaixar um pouquinho, para ficar mais, eu vou cortar aqui, não, eu vou botar alto e aí eu corto nos extremos para ficar mais próximo. Tá, ficou bem melhor agora, né? Então, então que soltou o encosto dos VUs, né? Um é Turner e outro é Signal, tá? Mas a gente coloca no lugar, mas não estou gostando disso daqui torto, porque isso é por causa de alguma coisa que bateu, tá? Tá vendo? Ficar em pé aqui, ele está certinho, espero que esse fique assim. Espero que, por causa disso assim, não empenou o cabelo do medidor, tá? Então, vamos ver por que ele se soltou. Irei ver com carinho, primeiro a gente vai tentar colocar isso no lugar. Ele é pesado, hein? O recibezinho pesado, ele deve ser potente, depois a gente vê no datasheet, o datasheet desse aparelho é o Audiorama, né? Vocês conhecem o Audiorama? Um site muito legal, é o Museu Virtual. Nem sei se é quem é o criador desse site. Não, não é que ele criou, né? Não é que ele criou o... Ele... Não é que ele criou o... Ele criou o... O site com as informações de manuais, né? Então, é só ele reuniu, ele tinha talvez uma biblioteca com todos os manuais de equipamento, né? E ele reuniu e fez um museu. Ó, tá quebrado aqui. Vou ter que... Meio quebrado o encosto do... Dos... Dos VU. Vou precisar primeiro... Passar uma cola, né? Pra fixar no lugar e depois... É... Caraca! Ó, o que que é isso? Eu não tô acreditando que eu tô vendo. Cara, ele tem quatro transistos por canal. O negócio deve ser potente mesmo. Depois eu vou ver... A potência dele. Mas eu já tô vendo aqui que... Que... Fizeram uma assim... Um pequeno recap nele, né? E não trocaram tudo. Simplesmente simples assim. Não trocaram tudo. Os capacitores... Deixaram mesmo no meio do caminho. Né? Simples assim. Mas recapiaram... Já tem algum tempo que recapiaram. Porque... O... A gente vê que... O... O alumínio dos capacitores tá um pouco fosco. Né? Então eles devem ter recapiado... Ele... Entende? Mas tá uma mistureba. Te capacitou aqui dentro. Tá? Esse daqui... É um capaceteiro de um tipo. Mas esses simens não trocaram. Tem simens que não foi trocado. Vamos ver aqui mais algum aqui. Tô vendo que tem um... Miau! Aqui. Tem um gatilhozinho aqui. Tá? Isso daqui não é original. Faz alimentar o quê? Vou ter que ver... O que ele tá fazendo... Alimentar. Ah... Aqui... Foi... Esse daqui foi recapiado. Essa unidade. Tá? Foi recapiado. Amplificação parece original. Tá? Parece original. Parece porque ele tá até oxidado. Vou ter que ver... Vou entrar em contato com o cliente depois. Né? O seu Bruno. Né? Pra gente... Eu vou fazer um levantamento. Aqui, gente... É uma... Primeiras impressões, tá? Aqui, ó... São capacitores épicos. Até os capacitores épicos... 80 por 10 mil. Botaram aqui. Eu não... Nem... A gente vai dar uma olhada no manual. E saber... Outro colocaram... 4.700. Mas talvez, gente... Olha só, gente... É... Deixa eu frisar uma coisa aqui. Deixa eu frisar uma coisa aqui. Que vocês também são técnicos. Né? Que acompanham aqui o canal. E... E... Vocês têm que seguir a risca. Vocês têm que seguir a risca. Que... Que... Tá? Você botar um microfarad de acordo com a fonte. Se a fonte é 5 amperes... Você coloca 5.000 microfarads. Se a fonte for 10... Você bota capacitor de 10 microfarads. Ok? Tá? Não coloque... Não coloque... O dobro... Tá? Pensando que vai melhorar. É... Quando você dá um gás... O que que acontece? Você vai ter os 10.000 para fornecer para o amplificador. Certo? Mas a fonte não vai conseguir repor essa amperagem para recarregar o capacitor e continuar... Continuar fornecendo ao amplificador. Sabe o que vai acontecer com o alto-falante? O alto-falante vai ficar excursando pela onda quadrada. Vai ser mais um roubo de tensão no meio do caminho. Por quê? Ele vai ter que alimentar o amplificador que está com 10 amperes em consumo. E mais... É... Recarregar o capacitor que está descarregado. Viu que trabalho todo o que a fonte precisa fazer? O técnico que fez o recap, ele deveria ter retirado esses capacitores. Esses capacitores aqui são originais. É o 4.700 por 6.3. E aqui vão 4 deles. Certo? Então 4.700 mais 4.700. Bota aí na calculadora. Quanto dá? Vai dar... 9.400 microfarads. Você só bota 2. Eu vou ver qual é a condição desse capacitor. Qual é o ano. Depois a gente vai fazer... Eu vou continuar com esse aparelho fazendo outros flash. Certo? E... Né? E eu vou voltar a falar com vocês. Tá? Mas ainda eu vou fazer meus levantamentos. Então vou fazer a primeira impressão. De um equipamento que já está na caixa. Desembalhei ainda há pouco. Fazendo o unboxing do aparelho. Né? Do equipamento. E a gente vai dar uma... Uma vista grossa aqui. Né? É... Ver aqui direitinho a placa. É... Talvez lavar ela. Desencar... Tirar o encardido dessa placa. Ver aqui o VU. Se está funcionando como deve ser. Ver essa placa. Como ela está fazendo. Talvez retransitorizar alguns transistos que mostram já sinais de oxidação. Né? Tem aqui os BD. Esses BD aqui parece que são os limiter. Né? Então. Aqui. Vocês veem aqui que cada placa amplificadora tem quatro. Quatro. E me parece que é o 3055. Se não for o MJ. Tá? Então. O amplificador está aqui. Tá? Gostei de ver o 4250. O amplificador aí me parece sensacional. Tem. Tem. Está de cabeça para baixo. Tá, pessoal? Mas... Mas... Vai. Não. Não dá. Não vou ficar gritando com a câmera. Vamos dar o foco manual. Né? Vamos aqui. Não. Aqui é o meu... Acabei sem querer... Abrindo... Vou fazer o foco manual. Aqui, ó. Está vendo? Desligou. Canal A. Canal B. C. A com B. B com C. E A com C. E A com C. Ok? Então, ele... Toca... Ele toca... Unitariamente... Três conjuntos de caixa acústica. Canal A. Canal B com duas. E C com duas. Tá? E eu posso misturar. Só dois canais. Tá? Porque... Esse amplificador... A impedância mínima desse amplificador... É quatro ohmos. Para alto-falante. Tá? Ou você escuta... No canal A. Tá? Um conjunto de quatro ohmos em cada canal. B em quatro canal. Né? E... Canal C. Cada caixa de som quatro ohmos. Jamais pode... Botar junto os canais. Porque vai dar dois ohmos. E o... Amplificador vai entrar em óbito. Tá? Então... A impedância mínima... Para só ouvir em dois canais... Só dois canais... Quatro ohmos. Agora... Se você for fazer conjunto de dois... Canal A e B. A e C. Ou B. A. B. C. Né? Fazer isso. A, B. B, C. E A e C. Né? Você tem que ter... Oito ohmos. Por quê? Quando você está juntando... Esses... Esses systems aqui... E system A e system B ou system C... Você está somando dois systems, né? E cada system é oito ohmos. Quando você faz isso daqui... Faz paralelo. E paralelo na lei de ohmos... Todo valor igual... Ligados... Juntos... Ele subtrai... Né? Ele divide por dois. Então, é oito ohmos. Oito com oito em paralelo... Cai para quatro. Tá? Então, essa é a impedância mínima do equipamento. E por isso, esses... Transistos de reforço. Tá? Isso é só para não queimar o amplificador. Mas é... O mercado... Às vezes... Carece de informação técnica. E aí, a pessoa fala... Não, eu vou colocar aqui uma caixa de som... Com alto-falante... Um alto-falante dezoito... Mil watts. Né? Ele vai tocar? Sim. Vai tocar. Vai ter final? Não. Só vai se saturar. E você não vai obter um... Melhor som. E... Acaba é que... O aparelho começa a trabalhar... Em quadrado. Né? E até queimar tudo. Né? Então... É isso, né? É que realmente acontece. Bom... Turma... Vou agradecer pela visualização de todos vocês. Isso daqui é a primeira impressão... Do... PR-4250. Né? Vamos que vamos. Vou fazer meus levantamentos. Depois vai ter um flashzinho básico. Né? E... Vamos que vamos. Se você é novo aí... No canal... Clica aí no ícone... Se inscrever. Né? Curta o vídeo. Vamos que vamos. Né? O show não pode parar. AG. Vintage eletrônica. Do som vintage ao profissional. Agradece a sua visualização. Muito obrigado. Obrigado.